Quando penso na maneira que eu vivi, ando oprimido e sem forças pra lutar. Desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei, e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim, em sua cruz eu encontrei forças pra vencer. Pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Respondendo ao chamado de meu mestre. Minhas mãos estão cravadas para sempre. Na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela Cristo. Pois nela encontrei um salvador. Eu tinha escolhido perecer. Mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim, em sua cruz eu encontrei forças pra vencer. Pois não há poder em mim, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo, e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim, em sua cruz eu encontrei forças pra vencer. Pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Jesus, vida encontrei. Amém. Amém. Amém.